Olá, boa tarde. Eu peço desculpa, semana passada foi impossível falar convosco, mas já voltei e, enfim, claro, só podia falar sobre o governo, não é? Este governo que nos tem já habituado há mais de sete anos com casos e casinhos, mas com incidência particular nos últimos doze meses e já ultrapassaram os casos no meio interno, em Portugal, e já levaram as polémicas lá para fora. Vergonhoso. Alguns dos casos foram caricatos e cómicos, outros extremamente graves e agora inventaram uma polémica com o presidente de um outro país, Lula da Silva. Portanto, o ministro, neste caso, João Cravinho, diz oficialmente no Brasil que o presidente desse país irá discursar no Parlamento Português numa visita oficial, sem uma palavra vinda do governo, do presidente da República e muito menos de quem de direito, que é o próprio Parlamento. Ora, ultrapassou, desrespeitou o funcionamento da democracia portuguesa, portanto, ultrapassou os poderes, os seus próprios poderes e cilindrou completamente o Parlamento. Ou seja, uma instituição que é uma atitude típica também do PS, não é? Típico porquê? Porque é aquela postura do quero, posso e mando. Género, vamos apresentar o facto de consumado, agora não podem dizer que não porque vai ficar mal. Resultado, insurgência no Parlamento, com razão, que foi ultrapassado e não foi ouvido, fala-se em todo o lado disto e na quarta-feira a conferência de líderes se reúne e, obviamente, não quer Lula da Silva a discursar nas comemorações do 25 de Abril. Eu nem vou fazer considerações sobre Lula da Silva, porque isso já é matéria para um outro vídeo, não é verdade? É só a atitude, só estamos aqui a avaliar a atitude. Ora, para compor a coisa e não ficar muito mal, o que é que vão fazer? Portanto, vai então Lula da Silva discursar no Parlamento numa sessão própria e separada do 25 de Abril, como deveria ter sido, não é? Desde o início. Portanto, aquilo que parece uma fé diversa em importância, porque isto, no fundo, é quase que uma brincadeira de carnaval atrasada, não é? É sintomático de algo muito próprio deste governo, que é, não sabem o que andam a fazer, nem querem saber de como devem efetuar corretamente os procedimentos, mas em nada. É que não é só numa questão diplomática. É que o governo tem uma maioria absoluta em mãos e não sabe o que fazer com ela. Não tem um plano para o país com rigor, não tem metas, não tem prognósticos definidos e específicos. É tudo feito em cima do joelho, como se viu, aliás, com o PowerPoint. Um PowerPoint. Um PowerPoint da habitação. Que tinham para lá umas ideias soltas. A forma de se concretizar cada medida, zero. Prazos. Ou seja, elementos com rigor, nada. Nas jornadas da juventude, é a mesma coisa. A execução do PRR não é promissora e o governo já veio dizer que se os projetos do PRR derraparem, o governo, ele próprio, admite injetar dinheiro do Estado. Alega também que só 9% das verbas da bazuca europeia foram pagas. Ou seja, ninguém se entende. E o Estado do país? Claro, maravilhoso. Maravilhoso. As urgências não funcionam, os enfermeiros não estão satisfeitos, os médicos também não, não há médicos de família para todos. Aliás, uma das promessas de António Costa, das muitas que não foram cumpridas, não há professores nas escolas, o assunto ainda não foi tratado, as greves da CP, então agora, são semana sim, semana sim. Ou seja, alguns dos pilares mais importantes do país, educação, saúde, transportes, zero. Nada feito. Está tudo o caos. E tem este governo maioria absoluta? Eu pergunto, para quê? Relativamente à greve da CP, há aqui um pormenor. Será que os grevistas não perceberam que eles não estão a fazer pressão ao governo, mas apenas a prejudicar a vida das pessoas? Pessoas essas que, na sua maior parte, até ganham menos do que os trabalhadores da CP? Agora, expliquem lá as pessoas que precisam de apanhar o comboio para trabalhar, que não têm outra forma de se deslocar e não têm condições para pagar deslocações de táxi, Uber ou outros transportes, para fazer aquilo que o seu passe lhe dava direito. Expliquem lá a essas pessoas a greve da CP. Porque no mês de Fevereiro foram quase três semanas inteiras com problemas, ou seja, quase todo o mês. E o mês de Março caminha para o mesmo problema. E eu pergunto, onde andam esses grevistas? Que não vejo nenhum. É que nenhum com um cartazinho na frente da Assembleia da República a reivindicar os seus direitos. Onde é que eles estão? Estão a fazer passeatas? Não. Estão a protestar na rua? Não. Estão nas estações de comboio a mostrar a sua indignação? Também não. Onde é que eles estão? De férias? Se calhar. Estão a passear? Vai na volta? Porque ninguém os vê. E de certeza se estão a passear também não é na CP. É que não pode ser. Têm que ser coerentes. Se as pessoas não podem utilizar os transportes, então que não as obriguem a pagar por um serviço que elas não têm. E, finalmente, o governo que faça alguma coisa, porque não tem feito nada, não sabe fazer nada, e não se percebe, porquê que isto chegou a este ponto? Agora, se o governo não sabe fazer nada, como pelos vistos, é o que se passa, então saia de lá e que vá para o governo, se forme um novo governo e que vá para lá alguém que saiba fazer alguma coisa. Porque já atingimos um ponto de saturação, Portugal não está em condições e não dá mais. Bom, era isto que eu tinha para vos dizer esta semana. Espero que tudo corra bem e até a próxima.